Música Ô players, e aí galera, beleza? Aqui tá falando do rapazinho, sejam muito bem-vindos a mais uma corrida de aveis E no vídeo de hoje a gente é uma corrida que tem que ir com o Camélion O cara falou que ele construiu a pista pra ir com o tal do Camélion Então a gente vai de Camélion, deixa eu começar Só pra Henrique, pro Boreira, pro Luiz, pro Diogo e para o Match Pass Os pessoal estão me acompanhando já em vários mapas, esse aqui é mais um deles, jovens Então vamos lá, corrida de Camélion, a corrida se chama Carcour, entendeu? Parcour, Carcour, que bosta Parcour de carro, eita porra, a barra do RC2, desculpa gente Carcour, vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido Porque é realmente uma piada bem bosta, mas um mapa com trocadilho no nome Tá na moda, né, lançar mapa com trocadilho no nome assim Ai, eu não acredito que eu fiz isso, velho Puta, ainda peguei, cagada da porra Eu vi a parede, eu me joguei na parede Putz, eu deixei a handicap ligada, velho Vai dar merda Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Puta, vai dar merda com certeza Vai dar merda com certeza Fudeu Eu esqueci de ligar o handicap, mano Com o handicap não dá pra jogar esse negócio, não No último vídeo, eu não sei se vocês viram Minha última corrida individual, o bagulho deu merda Putz, a grila, bicho Vai dar merda Não vai dar por causa do handicap Eu já estou dando antecipadamente, entendeu Porque a partida é ruim, a partida não faz É minha chance Nossa, tem que pegar, cara, agora que eu me liguei que eu tô pegando um grind com o carro ali Ai meu Deus do céu, eu não consigo fazer um pulo básico aqui, meu filho Vamos de novo, calma Calma, respira Vamos alinhar o primeiro carro aqui, ó Pera, pera, alinha o carro Alinha o carro, volta, 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 volta Alinha o carro de novo Vai pra frente Pega o grind Meu Deus do céu Patife, seu animal Ae, porra Foi, caraca, mulher Isso aqui foi difícil, jovens Vocês não estão ligados como foi difícil isso aqui Putz, a pior coisa é que eu não peguei o checkpoint A gente tem que tomar um cuidado absurdo aqui agora Vai, roda a rodinha Roda a rodinha, beleza Roda a rodinha, roda a rodinha Roda a rodinha Faz zerinho em cima do telhado Não cai, filha da putzinha Azeita, que bonitonho Deu a subzinha Ajeita aqui nessa rampinha Nossa, Lec, tamo imitando Tamo imitando, mitosamente imitado Ai, não tô não Não tô não É difícil isso aqui Caceta Caceta de bode Ai, 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 ai Não, 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 não Não, tá caindo Tá caindo, tá caindo Calma, voltei Não, não, tá caindo de novo Calma, ajeitei de novo Meu Deus Socorro 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 Ai, não, 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 não Meu Deus do céu Volta tudo, volta tudo Mas não cai, não cai, não cai Calma Voltei tudo, velho Calma Calma Tem que aqui fazer o zerinho Zerinho Zerinho, zerinho, zerinho Ali talvez eu consiga fazer de De ré Será que eu vou jogar de ré ali, velho Eu vou jogar de ré, velho Eu vou jogar de ré, velho Ai, não Meu Deus do céu Vai, homem de Deus Puta que pariu, velho Que mapa desgracento Nossa, que agulhinha isso aqui, velho Meu Deus Talvez, aqui, ó Aqui, agora Não, cacete Calma, bolsa Eu não tô conseguindo Calma, calma Preciso de ajuda aqui, socorro Eu tô preso Eu tô preso Socorro Ai, meu Deus Ó o Diogo mandando máfia Ah, não Filha da puta Aê, eu consegui Eu nem acredito, jovens Meu Deus Olha o tempo de corrida já Oito minutos de corrida Pra pegar dois checkpoints São quantos no total? São... 42 Nossa, olha isso aqui, mano O cara que fez esse mapa tem problema na cabeça Só pode, véi Só pode, mano Eu colocou uns bagulho impossível, véi Ó, esse aqui a gente tem que jogar na cordinha E, mano Vai ser duas horas pra fazer só isso aqui, ó Eu tô posicionado aqui no negócio Deixa o brother ali na frente Aí vai a gente, né, ó Deixa eu ver se... Ah, mano, cacete Eu também tenho problema na cabeça, né, velho É um bagulho que... A parte, né O mapa já é difícil Ainda você coloca um retardado mental pra jogar nele Fica esse vídeo do patife, né Nossa senhora, eu consegui, meu Deus do céu Mano, é impossível É impossível Tem que fazer o wallride depois de tudo, velho Não dá, não dá Não é possível Ó, você tem que jogar aqui, certo? Milagrosamente fazer esse wallride Que é dificílimo E me dá numa porra do wallride E eu peguei! Puta merda Meu Deus do céu Isso foi bem difícil mesmo, galera Nossa, eu tô até travado Ah, mano, olha isso aqui, velho Ô, meu Deus do céu, mano Cara, não facilitou uma etapa do mapa, mano Ele quer que você fique 5 horas no mapa, mano Não é possível Não é possível um negócio desse Sério Não pode ser Não pode ser Não pode ser Eu não vou fazer isso aqui nunca Calma Uh, respira, pato de vinho Respira, pato de vinho Posiciona aqui bonitinho As duas rodas da frente, certo? As duas rodinhas da frente Dá uma ajudadinha Dá uma ajudadinha Dá uma ajudadinha Dá uma ajudadinha Ok, posiciona direitinho Assim, de ladinho Uma roda em cada um dos negócios O carro travou O carro travou, velho O carro travou, velho Não anda, ó Não anda Ele agarrou Ele agarrou Tem que ir com tudo mesmo Tem que ir na velocidade louca dos moleques dos Paranauensanos Certo? A gente vai dar uma ré Pera, dar uma rézinha Ah, não Tem um suporte aqui, né Então, primeiro a gente joga pra cá, certo? Aí a gente dá a ré pra cá Posiciona mais ou menos aqui, assim E se embora E vai a milão Vai a milão Não consegui mais um Nossa, leque Cada etapa é uma queda São 48 mil checkpoints Eu não tô vendo o futuro nesse mapa Sério Opa, peguei mais um ali, ó Estranhamente peguei mais um Ai Caí de bica ali Explodi Tá, calma Calma Que vai dar certo Respira pra tefo Ou não, né Ah, tá Já entendi, já Já entendi É só jogar aqui assim, ó Ou não Tá, tem uma parede ali Eu vou me jogar na parede Acredito que eu tenho que encaixar no All Ride Naquela parede, né Tudo bem Respira Vamos assim, ó Então, ó Joga pra cá, né Aí quica aqui Aí bate Mano O que o cara quer que eu faça nesse mapa? Velho, meu Deus Meu Deus Vai, é pra cá assim, ó Mano do céu Mano do céu Ele quer que eu pegue Ele quer que eu caia Com o carro E faça um grind Um grind com o carro, né É isso mesmo Então tem que cair com o carro Pra cá Que cali... Nossa senhora Que cagada Que cagada Mano Cabulauser Cabulauser mesmo assim Ah Cadê o bagulho? Ah, mano Cadê isso? É ali em cima, velho Meu Deus Tudo é possível Não É possível Não É possível Eu não vou conseguir passar Eu não vou conseguir passar Mano, é É muito difícil isso, mano Meu Deus Meu Deus do céu Ah, meu Deus Quando eu encaixo Quando eu vou Ele não salta o suficiente Velho Eu acho que eu fui Peguei mais um Cacete, mano Nossa, sério Sério Eu tô Eu tô travado, mano Eu não consigo Olha isso aqui São duas árvores, mano Eu tenho que ficar meu carro Por duas árvores Com a todas Fantasmas Passar por uma rampa Que não é uma rampa É uma tenda E bater Mas calma Essa aqui foi uma etapa Um pouquinho menos difícil Eu vou Eu vou tentar dar uma resinha Aqui, ó Uma resinha Posiciona E vai Vai, meu filho Vamos lá, garoto Ai, meu senhor Puta, que pariu, brother Eu não tô botando uma fé No que eu não tô conseguindo fazer Aqui Eu tô sofrendo É muito sofrimento Vai falar muita sofrência Mas eu me recuso Agora vai, garoto Vamos lá Passando um negócio aqui Oh, meu senhor Eu consegui Tô no telhado Chega de desafios, né Vamos acabar por aqui Hoje os desafios Pra mim já tá bom Já deu Ai, meu Deus do céu Não acaba, velho Olha isso Socorro, gente Não dá pra ver esse mapa É muito difícil É muito difícil Bowser, mano Vamos por fora Vamos por fora aqui, ó Pega aqui e vai Puta que pariu Peguei mais um Ai Caraca Da voda Tá foda Eu tô morrendo, gente Socorro Vamos lá Agora pra cá, ó O que que é isso? Ai, meu Deus do céu Não tá Ai, tá no chão Tá bom Tá no chão Tá no chão Reto por aqui Nossa, esse carro é bem bosta mesmo Né, jovens E aí por aqui Oh, beleza Hein, campeão Obrigado aí Por manter a porta fechada Fantasma Não tinha ninguém ali Ai, meu senhor Vamos lá Passei por fora Tô vendo que aqui tem um bunker de areia Será que é por ele? Nossa senhora, mano O carro começou como um cocô Ai, para Calma, respira Vamos lá Faltam 40 São muitos checkpoints É muito checkpoints Muito checkpoints Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô desfalecendo aqui Mas por enquanto Acabaram os desafios, hein, galera Por enquanto Tá sendo só empurrar o carro Pro final da pista agora Acabou Acabou o sofrimento Deixa eu ver Mano A galera tá 12 minutos na minha frente Como isso? Eu vou ter que andar por mais 12 minutos o carro? Não 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 é possível Puta que pariu A galera tá agarrada ali, mano Os caras tão agarrados ali, véi Os caras tão agarrados ali na frente Eu estou vendo Eu estou com vontade de chorar Desde já Por que que eles estão agarrados, mano? Se os caras foram melhor que a pista inteira Eles não tinham que estar agarrados agora, véi Não tinham, véi Vamos lá Passa por aqui Eu tô vendo mais alguma banca de areia Não Tá tranquilo Agora por fora Eu me encaixo aqui E eu vou ter que pular essa rampa aqui Com certeza Mas eu vou ter que pegar uma distância, né? O pessoal tá agarrado no navio cargueiro, brother Eu honestamente acho que não só vai dar merda Eu acho que já deu a merda, né? Ah, dá pra ir por dentro aqui? Eu travei, véi Mano, eu travei, véi Pera aí Dá a volta por fora, vai Vamos por aqui Bonitinho Com calma Quebra essa grade Não vai dar pra quebrar essa Quebra todas as outras Beleza Era só pegar isso aqui Não precisava fazer a rampa A gente joga pra lá de novo Vai ter que saltar por aqui, ó Eita, nós Beleza Peguei mais um Vamos por dentro Mesmo que dá Não precisa nem spawnar, jovens Vamos lá Peguei outro checkpoint Passa por dentro desse negócio Pegar outro Não dá pra entender Porque o cara fez esse labirinto aqui Eu estou querendo a morte Mais um checkpoint Mas estamos se aproximando Faltam só 10 9 8 7 Já vi a rampa ali, ó Passa por aqui Sobe no teledinho 5 Não sei Não, perdi a conta Já faz tempo Calma Pega esse aqui que tá fácil também Não tá não Vai que dá Vai que dá Não vai dar Vai que dá Vai que dá Não vai dar Calma Calma Patife Sem pressa Faltam exatamente 6 checkpoints Tá Faltam 6 checkpoints A gente vai pegar esse aqui agora Ali no final deve ter algum muito difícil Mano Porque os caras tão há 12 minutos tentando E não conseguiram Ali na frente tem algum bem difícil mesmo Assim Calma Aqui eu já não consegui, né Eu já não consegui Eu já estou com medo de spawnar E o carro não subir nesse telhado Ai senhor Calma Tem que ir meio que de ladinho aqui E começar a subir Beleza Calma Patefo Tamo quase lá Garoto Vamos lá Garoto Garoto Aliás Não garotei Não garotei Tá Dei a volta por fora Peguei mais um Gente Faltam 2 checkpoints Por que o pessoal agarrou ali O que tá acontecendo Não O pessoal já deve ter terminado Ah Eles não estão 12 minutos na minha frente Um cara terminou com 12 minutos Eu tinha visto errado Ai Eu vou acabar Eu vou chegar no final dessa pista desgraçada Eu terminei Eu não tô acreditando Eu estou com azia Eu estou passando mal Passaram sabonete na cabeça do meu pé Ai jovens Se você gostou do mapa Não esquece de avaliar O mapa é bem difícil mesmo E não esqueça de tirar o handicap Que nem eu fiz Que isso vai te ajudar bastante O cara ganhou 15 mil Isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu estou morrendo Um abraço do Pachif Gente Até a próxima E valeu